Olá meus colegas de Youtube Beleza aí galera? Galera eu tô aqui na quadrinha De basquete Uma cestinha lá A outra ali Tô aqui na B20 aqui do meu véi Minha bolinha tá ali É... Vou fazer os 5 arremessos aí que eu gosto de fazer Toda vez que eu venho aqui na minha cidade natal Aí... Eu vou... Vou lá colocar o posicionar o celular Posiciono ele ali ó Quer ver? Posiciono ele Bem aqui ó O ponto de suporte pra pegar lá a quadra Vou posicionar ele lá Já já a gente Iniciou os arremessos Lembrando que eu vou descer do carro com o braço frio Com a mão fria E vou fazer os 5 arremessos aí Errar, 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 acertar, acertou Aí galera, vamos os 5 arremessos aí Pra ver o que que dá E aí Uh... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.